Ainda bem que eu gosto, eu quero de churrasco Não é pra qualquer um não, aí ó, variado Até Frutos do Mar tem, ó, ceia dessa Frutos do Mar, muito justo Prática E qual é essa daqui? Defumado E aí, meu amor, você gostou da ceia? Eu preparei pra você, passei a tarde trabalhando nisso Você tava ocupada, eu tive que adiantar a janta Tô chocada Tá? Qual é que você quer provar? Diga aí Que já tá... Frutos do Mar Frutos do Mar, cadê o Frutos do Mar? Segure, peraí, vamos abrir Abre aqui pra nós Você acha que é, não é você? Não, vou comer essa daqui não Vou comer... Isso aqui Churrasco Churrasco Fica a dica, viu pessoal? Aí, ó Pro ano que vem, ó Tudo mais prático, mais rápido aí Dá um pouquinho de trabalho Mas vale a pena A cara de felicidade, ó Faça uma gracinha pra sua esposa Pro ano que vem Só a mulher trabalha O homem só tomando cerveja Só enchendo a cara, né? Então tá aí Vamos lá Pode abrir, por favor Que eu vou preparar Aqui assim é rápido Abra Pronto Aguinha Acidente doméstico aí Aguinha quente Acho que tem a medida aí Ó aí Pronto Agora é só fechar e esperar É, eu abri no lugar errado Era desse lado Que abriu Não, tá aqui Abre aqui, mas Foi o que ri aí Não, mas tinha que ter O lugar de fechar de volta Três minutinhos Tá pronto Ceia de Natal E o vinho Ó aí Oi Obrigada